Infertilidade sem tabu. Há pouco gravei um vídeo de todas as etapas do tratamento de fertilização in vitro. Rapidamente conseguimos, com muitos detalhes, passar passo a passo para que vocês possam entender e assistir de maneira tranquila, pausada e até anotando se você deseja para poder entender e perder o medo de todas as etapas que você percorre durante os tratamentos de fertilidade. Quais são as opções de tratamentos de fertilidade que temos hoje para ajudar você a engravidar? Sabemos que existem diferentes fatores que são os que vão alterar as suas chances de gravidez natural. Então, quando a gente pensa em qual será o tratamento mais adequado, o primeiro que precisamos pensar é em como será esse processo para definir o melhor tratamento para você. Hoje eu quero que vocês entendam como funciona esse processo, quais são os pontos mais importantes e quais são esses tratamentos que vão ajudar você a conseguir realizar o sonho da gravidez. Não é que você chegará e, olha, vou fazer uma fertilização in vitro, ou farei uma inseminação, ou farei uma biópsia de embriões, ou algum tratamento diferente. Precisaremos, sim, do tratamento que tem maior eficiência e eficácia, que é a ajuda de selecionar o espermatozoide um de cada vez e colocar junto com o óvulo. fazer essa fertilização no laboratório e este é o tratamento de fertilização in vitro. Este procedimento, ele é um tratamento que tem muitas variáveis, muitas diferentes maneiras de fazer o tratamento. Claro que o conjunto é conseguir os óvulos, conseguir o espermatozoide, juntá-los e colocar um embriãozinho como se ele tivesse chegado dentro do útero de maneira natural. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais dessa preparação para o tratamento de fertilização in vitro. E nesse tratamento são quatro. Um, a preparação da FIVI com o nosso acompanhamento, cuidados do ciclo menstrual, medicamentos antes de começar o tratamento, suplementação, vitaminas, alguns precisarão mais, outros precisarão menos, coordenação do teu ciclo, e alguns detalhes que possam nos dar um resultado melhor durante a estimulação, que seria a segunda fase, onde a gente faz a estimulação dos folículos para ter muitos óvulos, ou para ter mais do que um, se for possível, e logo vem a terceira fase, que é a fase de captação desses óvulos e fertilização, onde aí entra o marido. E na última fase, seria a fase de deixar o embriãozinho novamente dentro do útero. Doutor Maís, será que todos estão iguais? Não. A individualização faz uma diferença imensa. É isso que a gente vê até com nossa equipe, porque alguns especialistas que estão cuidando do casal, me dizem, Doutor Júlio, acredito que talvez esperar 45 dias para chegar na captação, ou 60 dias, seja necessário, por causa da deficiência, que estamos vendo aqui, ali, ou outros detalhes. A grande maioria dos casais, hoje, eles não precisam de grandes intervenções. E este ponto é importante. Porque muitos vão acreditar que, Doutor Júlio, mas eu já me cuido. Ótimo, estamos muito bem. Nós vamos identificar esse casal, como está a saúde desse casal, no momento da consulta. Porque o tratamento de fertilização in vitro, ele não é um tratamento igual para todos. Hoje, nós entendemos que a individualização faz uma diferença extremamente grande. E quando você chega na nossa consulta, o mais importante, você estará começando naquele momento, o tratamento para conseguir realizar o sonho da tua gravidez. E por mais que também nos dê medo, as estatísticas dizem que essas pacientes conseguem uma chance de gravidez maior. Então, existir uma ansiedade de não saber, e que se chama infertilidade sem causa aparente. Não saber muito bem onde está essa causa, o que é um pouco raro quando você está sentado na frente do especialista. Se for essa sem causa aparente, as chances de gravidez com tratamento de fertilização in vitro são maiores do que algumas pacientes que terão uma causa um pouco mais importante. E eu penso a vocês que não deixem esse medo, essa ansiedade, porque talvez possamos encontrar alguma pequena alteração, ou talvez precise de uma fertilização in vitro. Não deixem que esse medo impeça vocês de procurarem ajuda. Hoje são inúmeros os casais que têm seus filhos graças aos tratamentos de fertilidade. Mais de 7 milhões de crianças chegaram ao mundo graças aos tratamentos de fertilização in vitro. Ele é um tratamento muito comum, muito mais do que você acredita. E muitos amigos de vocês talvez fizeram tratamentos, mas é um tratamento muito privado. Muitas pessoas não contam a respeito disto. Não tenha medo, porque quanto mais você demorar, mais você adiar, a idade do casal vai evoluindo, as chances de gravidez vão diminuindo. E nós queremos realizar teu sonho da maneira mais rápida, mais fácil e mais feliz para vocês. Agora que você entendeu o passo a passo do tratamento de fertilização in vitro, espero que você consiga percorrer de maneira mais tranquila a jornada da fertilidade. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e também entra em contato com a nossa equipe que teremos o prazer de te ajudar a realizar o sonho da gravidez. Infertilidade sem tamu, te vejo no próximo vídeo.